Cuidado, a dengue mata! Por acaso você já tirou 10 minutos do seu tempo para dar uma olhada no seu quintal? É muito importante limpar e tampar caixas d'água, calhas, vasos de plantas, pneus ou qualquer outro lugar que possa se tornar um criadouro do mosquito. São medidas simples que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Brasil Central contra a dengue.